Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer a apresentação desse artigo, que é do Erdos, do Frankel, do Forredi. O título é Família de Conjuntos Finitos, onde nenhum conjunto é coberto pela união de R e outros. De fato, o nome do artigo é bem grande, mas ele dá a ideia, basicamente, do que vai ser tratado aqui. E só inicialmente, com uma motivação, eu estou estudando esse artigo, que envolve a relação do meu TCC, onde tem um outro artigo, que é do Clement, que vai tratar das questões de Rail Networks, e ele trabalha com uma definição de Selective Families, onde essa definição de Selective Families é uma definição mais fraca, de o que a gente chama de Superincose Codes, que são codes sobrepostos, e que tem relação direta com famílias livre de R e cobertura. Então, é interessante estudar isso para entender os limites. Então, como estava na descrição dessa apresentação, a ideia é mostrar o limite, os limites superiores e inferiores para uma família livre de R e cobertura. É só um resumo mesmo do que é a motivação dessa apresentação. Então, meu nome é César Augusto, sou orientado pelo professor Roberto Parente, e faço parte do Instituto de Computação. Peço até desculpa, em algum momento eu vou estar virando para o lado, porque eu estou com a apresentação aqui do lado, e o meu notebook está aqui para frente, então, de vez em quando eu vou ficar de lado, eu peço desculpas. A ideia dessa apresentação é dividir em duas partes. Uma preliminar, similar como o artigo faz, que é mostrando alguns conceitos, e depois partir, de fato, para as provas, onde só uma consideração, eu coloquei aí com restrição, porque a gente vai estar restrito a K e a T, que eu vou explicar mais à frente o que se trata, mas existe uma prova para essas famílias livre de R e cobertura, que é sem restrição, tá bom? Então, aqui a gente vai focar nessa parte com restrição. Então, qual é o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês? O primeiro conceito que eu quero apresentar nessa definição é de Stenic System. Então, o que é um Stenic System? Então, a gente vai ter três inteiros aqui, né? T, K e N. Onde, deixa eu explicar anteriormente o que significa isso, para quem nunca viu, a gente está fazendo aqui esse, esse, isso aqui é um N conjunto, né? Então, a gente está escolhendo subconjuntos de um N conjunto de tamanho K. Ou seja, são todos os subconjuntos de tamanho K de um N conjunto, tá? Onde esse N conjunto a gente pode entender de 1 até N. E esse S caligráfico está sendo um subconjunto desses conjuntos. Então, aqui a gente vai chamar de uma família K uniforme. Essa família vai ser K uniforme em um N conjunto. Se algum conceito ficar difícil de compreender, pode perguntar que eu explico novamente. E a gente vai ter elementos nessa família, que são os conjuntos K uniformes dessa família, que a gente vai denotar aqui por B. Aqui eu não vou usar esse conceito, mas talvez você possa ver sobre Stenic System em outros lugares. E você vai ver esse B ser chamado de bloco. Por quê? Porque Stenic System está dentro de uma área que é teoria de designs combinatórios. Teoria de design ou design combinatório. Então, em alguns materiais você vai ver referido blocos. Então, vai ter um bloco de tamanho K. Então, vão ser esses subconjuntos, tá? De tamanho K. É só para poder conceituar o que a gente está trabalhando. E a definição de um Stenic System, a gente vai ter um STKN, onde para todo AB pertencente a ele, a gente vai ter um subconjunto de tamanho T, que se esse subconjunto estiver em outro, eles são iguais. O que isso quer dizer? Isso aqui é a explicação formal. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte, cada subconjunto de tamanho T vai estar contido em apenas um desses blocos. Vai estar contido em apenas um desses K conjuntos. Então, se eu tiver esse T em mais de um, eles obrigatoriamente têm que ser iguais. Um exemplo disso, a gente pode pegar esse Stenic System aqui clássico, que é o 2, 3, 7, onde 2 é o T, 3 é o K, e 7 é o tamanho do nosso N conjunto. Então, eu tenho de 1 até N, de 1 até 7. Estou pegando subconjunto de tamanho 3, onde eu tenha um subconjunto de tamanho 2, que só está nele. Se a gente observar esse exemplo, a gente vai ver aqui, em alguns momentos vão ficar duas seleções, talvez, é porque uma é do mouse e a outra é da caneta. Se a gente pegar esse par aqui, 1, 2, se a gente observar, não existe nenhum outro 3 subconjunto que contenha um 2. De mesmo modo, se a gente pegar o par 1, 4, não vai existir nenhum outro 3 conjunto que tenha ele. E, por fim, se eu tiver um 2, 4, ele também não vai estar. Então, essa é a estrutura de um triplo ser necessário. Que é como a gente chama. Desculpa, é como é chamado. Só para dar uma outra explanação sobre estruturas como essa, esse daqui é um plano falo, certo? E, se vocês observarem, se a gente rotular aqui os vértices, esses vértices, 1, 2, 4, se a gente rotular aqui também, 2, 3, 5. Então, a gente vai ter 4, 5 e 7. E aqui a gente vai ter os 6. Então, se a gente observar, essas linhas que estão aqui sendo traçadas, elas não vão ter 2 pontos que estejam em outra linha. Então, se a gente pegar aqui 1, 2, esses 2 pontos 1, 2, eles vão estar aqui nessa linha 1, 2, 4. Mas a gente não vai ter 1, 2 em outra linha. A gente vai ter... A gente pode observar. Pode ser estranho à primeira vista, e a gente pode ficar pensando, talvez, onde é que está o 6, 7, 2, que está listado ali em cima. Mas o 6, 7, 2 está aqui, tá? 6, 7, 2. E, de mesmo modo, do mesmo modo não, mas com uma outra visualização, a gente tem essa matriz de incidência aqui, onde, por uma questão de escolha, ela é uma matriz 7x7, mas você pode observar o seguinte, eu tenho... É uma matriz binária, tá? Onde eu marco com o 0 quando não tem, marco com o 1 quando tem. Então, aqui na primeira linha, a gente tem o 1, o 2 e o 4. Aí, na segunda, a gente tem o 2, o 3 e o 5. Ou seja, cada linha vai representar um K conjunto, tá? No caso aqui é um 3 conjunto. E se você observar, se você pegar o pau 1, 2, você não vai encontrar outra linha que contenha ele. De mesmo modo, 2, 4 e assim por diante. Então, uma representação dessa mesma estrutura. Ficou claro até aí? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que é bem intuitivo. Tá. Só uma coisa, eu acho que, não sei se ficou claro, mas o S237, esse não é a única configuração. Isso. Não é a única configuração. Você pode trocar elementos, né? Pode, pode sim. Pode sim. Se eu pegasse um tamanho maior, daria para ver isso melhor. Se eu pego um um S239, eu já vou ter 12 e por aí por diante. Então, a gente vê que tem outras formas. Mas eu acho que se você, por exemplo, o S2, esse daí, né? O S237, essa configuração de S237, por exemplo, ela é uma S239, né? Ela é uma S239? Não, porque eu não tenho 12 blocos. S239, eu tenho 12 blocos. Mas então, você tem que, então, porque é pela definição que você deu, para todo o AB pertencendo a S, você tem que acessar a S239, ela é igual. Desculpa, sim, sim. É porque eu estou variando só o N. Sim, sim. Isso, exatamente. Ficou claro com o que o Roberto falou? Se quiser, eu explico se alguém ficou com alguma dúvida. Tá. Começou, Flávio? Oi, não. Tá ok, tá ok. Então, vamos avançar. Eu estou seguindo algumas preliminares que o artigo utiliza, estou explicando um pouco com mais detalhe do que ele explica. Esses resultados sobre S3N6 não vão ser determinantes para a apresentação, mas é um detalhezinho que a gente utiliza alguns conceitos mais para frente que vocês vão ver. Só para explicar, mas não necessariamente o resultado dele dá para passar sem necessariamente fazer todo esse detalhamento que eu estou fazendo. Mas acho importante entender. Tá. Então, o segundo, a segunda definição que eu vou trazer é de Pag. Porque essa vai ser a balizadora durante a apresentação. Ela que eu vou referir durante a maior parte da apresentação. Então, vocês vão ver que a definição não é tão diferente, mas tem uns detalhes, então é bom a gente entender bem, né? Então, o que é um Pag? Sejam TKN inteiros. Então, a gente vai, eu vou definir esse X como sendo um N conjunto. Como eu já disse, é um conjunto de uma TN. Tá. Então, consequentemente, a cardinalidade desse X vai ser N. Vou pegar uma família K uniforme, aqui, ou se eu tô fazendo X, escolhe K, e tô pegando o subconjunto dela. Então, uma família K uniforme. E vou definir o Pag como sendo o quê? Pra todo conjunto nessa família, se eu pego um par, né? Um par P e P', eu digo que a interseção entre eles é menor do que T. É uma definição simples, mas muito útil. Então, pra cada par de elementos dessa família, quando eu olho pra interseção, essa interseção é menor do que T. Então, a interseção é menor ou igual que T-1. Isso vai ser útil em alguns momentos pra entender. Tá? Eu trouxe essa, essa, esse resultado do Ruddle, ele vai aparecer novamente, eu trouxe porque, como, como preliminar até como, tranquilo, professor Flávio. e aí, eu trouxe esse resultado aqui como ele faz, mas esse resultado vai ser utilizado mais à frente e quando ele for ser utilizado, eu vou referir novamente e vou apresentar a aplicação dele, tá bom? Mas o que é que o Ruddle provou em 1985? Que a cardinalidade máxima de um packing, ela vai ser 1 menos O de 1, nsqlt sobre ksqlt quando eu pego um klt fixado e sempre que n é suficientemente grande, tá? Eu gosto de trazer essas definições ainda que elas possam não ter ainda uma ideia clara na mente do que se trata, mas é bom de eu visualizar porque quando ela for aplicada a gente não é mais a primeira vez que a gente viu isso, tá? Mas eu vou trazer novamente. Mas essa é a cardinalidade máxima de um pack provado por Ruddle. Se a gente for para o artigo do Ruddle para visualizar isso, ele não vai usar a mesma nomenclatura de um packing, tá? Mas o que o Ruddle vai fazer é definir duas estruturas e uma delas vai ser a estrutura que a interseção de cada elemento vai ser menor do que t. Então, a partir dessa definição, se eu não me engano, ele vai chamar de uma família r-espaça, ele vai definir uma família r-dência e uma família r-espaça e a partir dessa família r-espaça que contém essa interseção menor que t, ele prova esse limite. Então, a gente consegue utilizar o resultado para poder mostrar também a cardinalidade máxima de um pack. Tá bom? Tá, então, aqui foram algumas ideias preliminares, algumas coisas que a gente vai utilizar para começar a entender os termos e as definições do que a gente vai utilizar. Então, a gente vai partir para a parte de fato das provas, tanto da proposição quanto para o teorema. Tá bom? E aqui eu ressalto novamente que a gente tem uma restrição e eu vou mostrar o porquê importante. Então, como o próprio título já traz, a gente tem que ela é livre da cobertura de Routros, ou seja, livre de R cobertura. Mas o que é essa R cobertura? o que é ser livre de R cobertura? Então, agora a gente parte para essa definição de fato. Então, pegando essa definição também do artigo do Erdos Franco e do Furedi de 1985, a gente tem que uma família ela é R cobertura, eu vou utilizar esse termo para poder diminuir a fala livre de R cobertura, tá? Se eu pego um F0 pertencente a essa família e ele não está contido na união de outros R's, ou seja, a união de R membros dessa família não cobre um outro. É importante dizer que eles são diferentes, tá bom? Então, basicamente, a definição é essa. Agora, vamos para alguns detalhes e entender qual é a... o que é que a gente vai provar, quais são os limites que a gente vai provar de fato. então, novamente, a gente vai trabalhar com X sendo esse N conjunto. A gente vai ter a família também vai ser um subconjunto K uniforme, tá? E se F é livre de R cobertura, ou seja, ele é recover free, a gente vai denotar como sendo F de R RNK a cardinalidade máxima desse F. Ou seja, esse F RNK é a cardinalidade máxima de uma família livre de R cobertura. Então, é esse o valor que a gente vai querer provar qual é o limite superior e inferior dele, tá bom? Se ficou alguma dúvida nessa definição, pode perguntar, mas eu vou tentar ao máximo durante a apresentação deixar algumas definições disponíveis para serem consultadas para não ter que ficar voltando, tá bom? É, eu acho que, não sei se ficou claro para todo mundo, que tem uma ordenação, né, F0 até FR, ou seja, R mais 1 caras, e você está dizendo que o F0 especificamente não pode caber na união dos outros, ou não importa? Não importa, porque isso vale para todos. Então, esse F0 pode ser qualquer ordenação, né? qualquer ordenação. Como eles são diferentes, então, eu posso ali chegar F1, e agora F0 até F0, F2, até FR. então, beleza. Tá? Tranquilo. Então, não sei se está dando para ver direitinho, mas eu tinha falado sobre restrições. Então, uma restrição que a gente vai fazer, ou uma definição que a gente vai fazer, é que o T é igual a K, é teto de K sobre R, tá? E aí vai parecer, eu vou fazer uma ideia da prova daqui a pouco, vai parecer que a gente está fazendo isso propositadamente, mas é, tá? Vai parecer que a gente está fazendo uma coisa para funcionar, mas é, certo? Essa restrição, com essa restrição a gente mostra a cardinalidade de uma família livre de R cobertura, tá? Mas eu vou explicar isso com mais calma mais para frente, e a gente vai ter a seguinte proposição, tá? Então a gente vai ter que a cardinalidade máxima de uma família é recover free, vai ser N escolhe T sobre K escolhe T ao quadrado, isso é o limite inferior, e o limite superior vai ser N escolhe T, K menos 1, escolhe T menos 1, tá bom? É, acho interessante aqui agora a gente pensar um pouco sobre o que a gente já viu, e uma ideia do que a gente vai provar, é, pegando essa ideia do nosso T ser teto de K sobre R, vamos pensar sobre isso, quem é K? K é a cardinalidade do nosso conjuntos da família, ou seja, ela é K uniforme, cada conjunto dessa família, cada membro dessa família vai ter tamanho K, e R é a quantidade de 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 membros ali que a gente quer distribuir, vamos pensar assim, tá? então, a ideia de utilizar um PEC, onde a gente tem que a interseção de cada membro é menor do que T, ou seja, que a interseção de cada membro é menor ou igual do que T menos 1, isso vai dar uma ideia que ele não vai ser coberto, como assim? Pense o seguinte, vamos pegar um exemplo bem ajustado, tá? eu estou distribuindo cada elemento, cada K, cada um desses K elementos desse conjunto, tá? Estou pegando cada um desses e distribuindo exatamente para cada R. se eu tenho menos do que isso, ou seja, se eu só consigo intersectar em menos do que isso, quando eu não estou do mundo, eu não vou conseguir cobrir. Então, é claro, isso não é a prova, tá? Eu só estou dando uma ideia da prova, para que talvez quando fizer a prova fique mais claro, mas a ideia de a gente utilizar o packing é exatamente se favorecer dessas interseções e se favorecer também do tamanho do T, porque se o T fosse diferente, possivelmente não funcionaria, tá? Mas isso vai ser visto com calma. Não precisa entender a ideia da prova, mas quem pegou o detalhe já ajuda, tá bom? Então, vamos para a prova efetivamente. Como eu disse, eu vou tentar deixar o máximo possível essas definições aqui, tá? De forma reduzida, claro, e deixar a proposição aqui, que é o norte de onde a gente quer chegar. Então, vamos começar com a prova do limite inferior dessa proposição. Então, a gente vai pegar um F, um Fzão aqui, que vai ser um PEC maximal. Por que eu quero pegar um PEC maximal, tá? Porque eu sei que se eu pegar um G pertencente a X colhe K, né? Ou seja, um subconjunto de tamanho K, quando eu fizer a interseção de algum elemento do PEC, essa interseção vai ter que ser maior ou igual a T, tá? Porque se essa interseção fosse menor do que T, esse elemento teria que pertencer ao PEC, só que ele é maximal, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai contar a quantidade desses elementos, tá? A ideia é fazer uma contagem nesse nível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada elemento de X colhe K, tal que a interseção entre eles seja maior ou igual a T. Observe que eu não fiz restrição de G ser diferente de um F pertencente ao PEC, tá? Eu não estou fazendo essa restrição. então, consequentemente, eu posso contar esses elementos, porque quando eu pegar um G aqui igual ao F, com certeza a interseção dele é maior ou igual a T. Então, eu estou contando esses elementos e estou contando os demais que não estão dentro desse PEC maximal. Ok. Por que isso é maior ou igual ao QN escolhe K? Vamos pensar o seguinte, a gente pode pensar que talvez isso seja igual a N escolhe K, né? Porque os F são de tamanho K, ok, contei eles, depois eu estou contando os outros Gs, ok, também são de tamanho K, então eu contei todo mundo. Só que, vamos observar o seguinte, eu estou fazendo para cada F e analisando essas interseções. Então, vamos pegar o F1, tá? O F1 pertencente ao Fzão. Aí, vamos supor que ele se intersecta com um G1, um G2 e um G3, onde, obrigatoriamente, um desses vai ter que ser igual a ele, né? Para contar ele também. E aí, eu pego o F2 e ele se intersecta com o G1, com o G4 e com o G5. Isso pode, né? Porque eu estou verificando as interseções, que são maiores do que ter. Então, pode ter um outro G lá dentro que se intersecta maior e diferente dele, obviamente. Então, perceba que eu contei G1 duas vezes. Então, eu posso contar esses elementos G mais de uma vez. Então, por isso que não é igual a N escolhe K. É maior ou igual do que N escolhe K. De modo similar a essa análise, perceba, a gente está fazendo essa contagem para cada elemento da Fzão, certo? Então, daqui vem o a cardinalidade da Fzão. Então, para contar esse, para fazer a contagem agora para cada Fzão da interseção dos elementos que intersectam em maior ou igual a T, a gente acaba tendo K escolhe T em menos T K escolhe T. Ou seja, a gente está contando essas interseções que podem, não é igual a T, né? Se a gente pode observar que essas interseções não são iguais a T, elas são maiores ou igual a T, então a gente vai ter interseções igual a T, depois a gente vai ter interseções T mais 1, então a gente pode ter todas essas verificações. Então, por isso, a gente tem para cada Fzinho desse a contagem de K escolhe T N menos T escolhe K menos T. Não sei se ficou claro, não sei se eu mingolei muito, mas é basicamente isso. E uma coisa que a gente pode observar é o seguinte, perceba, na ideia que eu disse, a gente está com o entendimento que um packing pode representar, a gente ainda não provou isso, mas um packing pode representar um R cover free, certo? Então, a ideia seria, então, achar qual é a cardinalidade desse F que é um packing, certo? Então, vamos analisar o seguinte, F, cardinalidade F, K escolhe T N menos T, K escolhe K menos T, é maior ou igual do que N escolhe K. Eu só vou passar para a gente entender, né? Se aquilo é menor do que aquilo que é menor do que outro, eles são maiores e iguais, tá? Só fiz fazer a, só fiz juntar essas informações. Então, o que é que a gente vai fazer aqui para essa prova? Aqui, na verdade, essa parte é só realmente aplicação. Vamos multiplicar os dois lados K escolhe T, por que fazer isso? Porque fazendo isso, a gente ganha K escolhe T N escolhe K, né? A multiplicação deles e tem a multiplicação do K escolhe T aqui também. E usando essa equivalência aqui, que eu não vou provar, mas ela é verdadeira, a gente tem que N escolhe K K escolhe T é igual a isso. Então, a gente pode substituir. Né? Então, fazendo essa substituição, a gente ganha isso aqui, tá? E eliminando, e fazendo o cancelamento desses termos, a gente chega que isso implica em cardinalidade de F ser maior ou igual do que N escolhe T K escolhe T ao quadrado, tá? É só cal, a gente só está fazendo cal. E perceba que isso é o que exatamente desejávamos, né? Porque a cardinalidade, oh, desculpa, o limite inferior desse F R NK é N escolhe T K escolhe T ao quadrado e a gente chegou nele, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu acho que eu fui muito rápido, mas esse Alguém quer falar alguma coisa? Achei eu. Ah, então, essa foi a parte que a gente mostrou o limite inferior. Então, basta agora a gente mostrar o limite superior. O limite superior vai exigir alguns passos que vão ser alguns lembras que eu vou apresentar, tá bom? Então, primeiro, a primeira definição que a gente vai precisar fazer pra pra provar, né? Essa definição dessa família aqui. Essa família aqui, a gente chama da família das partes não próprias. O que quer dizer isso? tem aqui uma definição formal, mas a grosso modo, isso é o seguinte, eu tenho um subconjunto de tamanho T que ele não só pertence a ele, ou seja, ele não é próprio dele, ele é, vamos botar entre aspas, compartilhado, ou seja, esse subconjunto tá contido em um outro membro da família, tá? Se a gente lembrar a ideia da prova que eu tinha comentado, a ideia é exatamente a gente distribuir esses subconjuntos de tamanho T pelos outros membros. Então, essa família nos dá a caracterização dessa distribuição. Tá, e aí, é exatamente isso, eu tô pegando essa distribuição. Depois eu dou uma reforçada no que quer dizer esse conjunto, que eu acho mais fácil, não, pode ser agora, na verdade. Pega nosso T que é teto de K sobre R, certo? Vamos pegar, deixa eu ver se... Vamos fazer o seguinte, pega K como sendo 10, vou pegar um exemplo pra mim favorecer, tá bom? Pegar um R, que é igual a 5. Então, consequentemente, nosso T vai ser igual a 2, certo? Então, eu tô pegando esses subconjuntos que pertencem a um F, ou seja, subconjuntos de tamanho 2 em um K, que eles vão estar contidos em um outro, ou seja, eu tô distribuindo subconjuntos de 10, né, em 10, que vão estar contidos nesses outros 5. Se a gente for analisar diretamente o T, isso significa que eu tô pegando 2, jogando pra 1, jogando pra outro, ou seja, quando eu uno todo mundo, eu consigo cobrir. Vocês concordam? Porque assim, 5 vezes 2 vai dar 10, então, quando eu uno todo mundo, eu vou ter os 10 elementos que tem naquele K. então, em tese, eu tô construindo esses, esses, essa família, tá? E a gente vai ver que, a gente vai mostrar o limite pra essa família e mostrar o limite pra união dos elementos dessa família, mais pra frente. Mas só pra, pra explicar o que que tá sendo feito aqui. Eu tô pegando subconjuntos de tamanho 2, e vai existir um outro conjunto que vai conter esse subconjuntos de tamanho 2. Então, eu tô, entre aspas, distribuindo esse subconjuntos de tamanho 2 pelos demais membros, pelos demais R membros, tá bom? Deixa eu só... Tá, então, o primeiro lema que a gente vai precisar aprovar, como eu falei, é o lema que vai demonstrar qual é a cardinalidade da união dos membros dessa família, dos TIs. Então, o que é que ela fala? Se F é uma família R cover free, então, o que é que eu sei daqui? Eu sei que um membro dela não pode ser coberto pela união de outros R, tá? E eu tenho os T1, T2 até TTR pertencentes a essa família, então, a gente vai ter que a cardinalidade desse, desse, da união desses TIs é menor do que K. Então, como é a demonstração, tá? A demonstração está aqui escrita, mas a explicação é a seguinte, vamos fazer o que eu tinha dito antes, vamos distribuir cada TI desse no FI específico? O César, esse N caligráfico F, não deveria ser F redondo ainda não? Não, aí é o F mesmo, a gente está fazendo isso para cada elemento, cada membro da família. Tá, beleza, acho que eu falo para falar isso. Ah, desculpa, é de fato, realmente, esse F é um membro da família, é porque eu estou colocando aqui, esse F daqui é o mesmo desse F daqui, ó, então, F e F linha pertence à família, tá? Mas eu devia ter falado para ficar um pouco mais claro, realmente. É porque, assim, ela até foi no artigo, o artigo ele usa exatamente assim também, mas eu acho que é ruim, por exemplo, se você ver só o N caligráfico F, meio que você não sabe qual a relação desse objeto com o F caligráfico, assim, fica claro, e aí dentro do N da definição você usa o F redondo, né, então, sei lá. Entendi. Por isso que para mim fica meio esquisito. Entendi. Tá, aí, qual é a ideia da prova desse lema e por que isso é verdade? vamos fazer o seguinte, vamos distribuir cada TI desse em exatamente um FI. Isso não é obrigatoriamente necessário, mas é aquela ideia de ser justo, tá? Porque a gente consegue mostrar de uma forma justa porque isso é verdade. então, a gente vai distribuir cada TI para um FI, como a gente tem TRTs, então, a gente consegue distribuir um para cada um porque a gente tem RFs. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, como a gente sabe que F caligráfico, né, esse Fzão aqui, ele é recover free, a gente sabe que ele não vai estar contido na união dos FIs, certo? Isso por definição de CR recover free. Então, consequentemente, a gente não pode ter ele contido na união dos TIs, tá? Porque se ele tivesse contido na união dos TIs e TI está dentro de cada FI, isso seria uma contradição, né? A gente cairia numa contradição. Então, como a gente sabe que esse F caligráfico, né, é uma família K uniforme, a gente sabe que cada membro tem tamanho K. Então, a união desses TIs tem que ser menor do que K. Certo? Senão, a gente cobriria. Então, é uma prova simples, mas é uma prova que demonstra que os membros desse, se é R-cover free, os membros, a união dos membros dessa família, para um F específico, ela é menor do que K, tá bom? Então, a gente tem um segundo lema. Esse lema aqui, eu não vou conseguir provar nessa apresentação, mas eu vou utilizá-lo, então, tem algumas coisas que eu pretendo começar com o Roberto antes, para ver se eu consigo provar depois algumas coisas que eu utilizei, mas a ideia, a ideia, tá, prova não é assim, mas a ideia não é tão difícil de ver, né, porque cada TID, você tem tamanho T, né, e eu quero que ele seja menor do que K, tá, então, o tamanho dessa família, ela, se a gente pensar um pouco, faz sentido ela ser limitada superiormente pelos ter conjuntos em K-1, tá, faz sentido, mas essa não é a prova, tá, a prova usa aquela ideia de contagem, contagem dupla com permutação, né, mas eu não vou fazer essa demonstração agora, só vou utilizar o resultado desse lema, tá bom, e eu vou utilizar o resultado desse lema da seguinte maneira, voltando para a demonstração do limite superior da nossa proposição, eu sei que, eu vou falar, depois eu vou explicar, eu sei que cada F pertencente ao nosso F caligráfico vai ter essa, esse tamanho aqui, por que vai ter esse tamanho? perceba, K-1 escolhe T, vão ser aqueles elementos que eu vou ter um T contido no, um subconjunto do tamanho T contido em F, que também vai estar contido no, que também vai estar contido no F', ou seja, a interseção desses elementos, ela vai ser de tamanho T, concorda? Só que F é um packing, tá, lembra que a gente definiu no início F como sendo um packing, maximal. Então, o que que eu sei de um packing? Eu sei que a interseção de cada membro do packing, ela tem que ser menor ou igual que T-1, então eu preciso tirar esses elementos que vão ter interseção de tamanho T, então eu sei que cada membro de F vai ter esse tamanho aqui, tá? Fazendo essa subtração eu sei que vai ter esse tamanho aqui, isso para um F específico. Então, para todos os Fs, então eu vou ter a cardinalidade do F caligráfico vezes K-1 escolhe T-1. E eu sei que, como eu estou trabalhando com esses subconjunos de tamanho T, eu sei que eles são limitados por N escolhe T, ou seja, todos os subconjuntos, a quantidade de todos os subconjuntos de tamanho T em N. Então, resolvendo essa inequação aqui, a gente tem que o tamanho de F caligráfico é menor ou igual do que N escolhe T sobre K-1 escolhe T-1, que é exatamente o nosso objetivo, que é esse valor aqui. Eu não sei se ficou confuso, mas o que a gente mostrou no final das contas, como a gente tinha aquela ideia do PEC-CR-Cover-Free, a gente mostrou que a cardinalidade mínima, o limite superior e o limite inferior desse F são esses valores, portanto, a gente tem a... a gente tem esses limites para a cardinalidade máxima de uma família livre de R-Cover-Tur. Tá bom? Bom, essa é a prova da proposição. A gente tem os limites para a proposição. Agora, eu vou ter que provar isso, vai ter um limite assintótico, para o teorema. Então, é importante que se entenda a parte ou boa parte ou tudo do que foi feito aqui, porque algumas coisas vão ser repetidas. Talvez de uma forma diferente, mas a ideia não vai ser tão diferente. Então, ter a ideia do que foi feito aqui já ajuda mais para frente. Só estou com medo do... Até 16, né, Roberto? 10 para 16, mais ou menos. 5 para 16. Tá, eu vou correr um pouquinho então, porque talvez vai ficar complicado. Tá. Então, deixa eu só adiantar essas coisas aqui. O que a gente tem até agora, tá? Vamos pensar sobre o que a gente tem. eu tenho que T é teto de K sobre R e vamos pensar sobre K sendo R vezes T menos 1 mais 1. Tá? Se eu tenho um packing P que é dessa forma, para esses valores de K e de T, ele vai ser livre de R e cobertura. Devido a tudo que a gente demonstrou até agora. Por que ele vai ser livre de R e cobertura? Porque para cada R eu vou ter interseção T menos 1. Então, quando eu uno todo mundo eu não consigo eu não consigo cobrir todos os elementos desse pack. Tá? Isso foi o que a gente construiu com a nossa restrição e a gente demonstrou que se a gente tiver um packing com essa característica a gente com essa propriedade desculpa a gente tem uma família livre de R e cobertura. Então, eu vou mostrar esse exemplo e esse exemplo junto com aquela prova do Ruddow que eu vou retomar ela aqui logo em seguida a gente vai fazer a demonstração do limite inferior do próximo teorema que eu vou apresentar. Mas tudo isso estou danciando nos próximos capítulos mas o que a gente vai fazer? Um conjunto e divide ele em partições. Divide em uma bipartição. Então, eu vou ter um y e um d. onde o tamanho dessa de d vai ser dzinho e o tamanho de y vai ser n menos d consequentemente. E a gente vai pegar vai construir um packing certo? t com esse essa quantidade do k sobre o y. Então, o que a gente sabe disso? A gente sabe que isso aqui vai ser livre de cobertura. Então, a gente vai definir um f sendo sendo a união desses a união desses d que eu tirei certo? Que é essa outra partição junto com cada membro do packing. Então, estou fazendo essa união. Tá bom? E trago novamente aqui como a gente já tem talvez bem consolidado o que é um packing a gente sabe que a cardinalidade máxima de um packing vai ser esse valor aqui. Deixa eu só avançar. Então, vamos ver o que é o teorema 2.1. Tá? O teorema 2.1 fala o seguinte se eu tenho seja um k igual a r vezes t menos 1 mais 1 mais d onde eu tenho esse d sendo maior ou igual que 0 e menor do que r então para n maior do que n 0k a gente vai ter a cardinalidade máxima de uma família r cover free como sendo isso aqui. Então, vamos pensar o seguinte vamos dividir esse cara em partições como a gente fez no exemplo 2.1 tá? E a gente divide sendo uma partição de tamanho d e uma partição de tamanho n-d então o que a gente ganha? A gente ganha que essa parte eu vou chamar de y essa parte n-d que tem n-d elementos de y e a parte que tem d a gente chama de d então pelo nosso exemplo e como a gente sabe que como eu estou tirando d a gente sabe que k vai ser r vezes t menos 1 mais 1 a gente ganha exatamente o que a gente tem no exemplo 2.1 certo? E a gente sabe então que esse y que a gente fez com essa partição ele vai ser livre de re-cobertura tá? E se a gente sabe que ele é um packing né? A gente já sabe que ele é um packing e a gente sabe com as características que ele é livre de re-cobertura então basta a gente achar qual é a cardinalidade máxima desse packing então aplicando esse esse resultado do Ruddle onde a a cardinalidade máxima do pack é esse valor basta a gente substituir os valores então quem é nosso n? Nosso n é n-d então vai ser n-d escolhe t e aqui vai ser k-d por quê? Porque vai ser o k r vezes t menos 1 mais 1 mais d menos d que a gente cai no valor que a gente tinha né? do nosso pack que é k-r vezes t menos 1 mais 1 basta fazer a substituição então de fato utilizar esse exemplo ou seja fazer a partição do que a gente tem desta maneira sabendo que a gente tem um packing sobre essa partição né? E consequentemente a gente sabe que ele é livre de re-cobertura então basta a gente achar a cardinalidade máxima dele que a gente acha o limite inferior pra uma pra acha o limite inferior pra cardinalidade máxima de uma família livre de re-cobertura não sei se ficou claro porque eu falei mais do que escrevi mas é exatamente a aplicação do exemplo junto com o o o resultado do run tá? Então é nesse caso vai bastar agora a gente fazer esforço braçal entre aspas pra demonstrar por que cardinalidade máxima de um r-cobert free é menor ou igual do que n-z escolhe t k-z escolhe t tá bom? Então pra isso deixa eu lançar aqui eu vou começar a iniciar a demonstração infelizmente como esse teorema é muito grande eu não eu não consegui de certa forma subtrair ou deixar alguma coisa agradável pra ele ficar aqui em cima o tempo todo pra consulta se tiver alguma dúvida eu não lembrar precisar que volte ou eu também vou estar falando de certa forma o tempo todo mas se tiver alguma dificuldade basta falar tá? Nesse primeiro momento ele vai estar aqui em cima mas depois eu vou precisar tirar ele daqui então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai definir essa família F0 que vão ser o seguinte vão ser os membros da da nossa família desse F caligráfico onde vai existir um subconjunto S em F que vai ter tamanho menor ou igual a T-1 onde que esse subconjunto não está contido em nenhum outro certo? Então a gente está pegando o subconjunto de tamanho T-1 que só estão contidos em no próprio F tá? Eles não compartilham por que definir esse essa estrutura importante porque perceba que entre esses membros aqui entre os membros dessa família a interseção possível entre eles vai ser somente se for maior ou igual a T tá? Então se isso é possível a gente precisa remover eles a gente vai precisar remover eles pra poder fazer pra ter nossa família livre de recobertura se a gente for pensar a gente vai precisar remover eles depois porque a gente sabe que pra ter um PEC a gente precisa que eles sejam menores igual a T-1 tá bom? E ele fala de forma clara mas assim se a gente for pensar na cardinalidade dessa família ela vai ser no máximo escolher todo o subconjuntamento T-1 né? de N no máximo porque cada um desse cara vai ter T-1 se for pra todo mundo a gente vai ter no máximo isso tá? Isso aqui é importante porque a gente já vai utilizar direto no final da prova eu vou precisar correr um pouquinho mais por causa do tempo mas qualquer dúvida pode falar Oi Tira aqui ó quando você fala que o S ele é menor igual do que T-1 peraí se ele é um 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 TKN PEC em todo o cara a intersecção dele é estritamente menor que T certo? Aham Então Não, mas eu tô pegando em cima do F tô pegando em cima do F eu sei que uma partição do F é um PEC Aham Tá, então Que partição do F? Ó em cima quando eu fiz aquela aquela demonstração do F eu peguei uma partição N X Y N N menos Z Isso Isso E aí eu mostrei que o Y pega Tá Então Mas qual é o seu parâmetro do T? T continua sendo o mesmo parâmetro Ah tá você tá pegando só o cara maior e aí e isso Tá bom Tá Então a gente tem mais um lema e esse lema é é bem similar tá eu diria até que a gente consegue fazer uma análise desse lema até de forma direta sabendo aquele outro né porque perceba é a gente tem T1 até T D mais um certo se a gente pega D mais um como R vamos supor assim é a gente cai que isso aqui vai ser igual a isso aqui vai ser igual a K eu não quero fazer isso vou mostrar vou fazer a demonstração mas se a gente pegar o K e substituir onde tem R D mais um a gente cai exatamente nesse valor tá então a gente sabe pelo aquele outro lema que se eu tenho uma família livre de R cobertura né e eu pego de T1 a TTR pertencente a aqui acho que não ficou com o mesmo N mas é aquele N caligráfico F então a gente sabe que unir todos os TIs vai ser menor do que K tá mas vamos fazer essa 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 prova aqui que ela é é rápida ela é tranquila a gente vai fazer uma prova por contradição então por contradição a gente vai supor que a união desses TIs não é menor do que isso mas sim igual e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai construir uma partição de F certo que vai ser esse P onde a gente vai colocar os T1 até Td mais 1 que eu sei que são lá dentro e a gente vai pegar na outra parte nos R menos D mais 1 os S1 até esse valor tal que a cardinalidade SI é igual a T menos 1 certo eu tô pegando os elementos lá dentro que tem cardinalidade T menos 1 tá claro que existem os que não existem lá dentro se a gente for pensar são aqueles que não tem intersecção com outro que eles são próprios se a gente for utilizar a nomenclatura que a gente colocou é que eles são próprios são parte própria mas existem T menos 1 ainda lá dentro eu não tirei todos os elementos T menos 1 tá bom tô sob o conjunto desculpa T menos 1 então perceba que essa partição aqui tem tamanho R certo então cada P pertencente a essa partição vai existir um FP o que é FP é P contido em F pertencente ao meu F caligráfico com FP diferente de F onde P vai estar contido em F por que isso vai acontecer pega os T1 até TD mais 1 o que a gente sabe a gente sabe pela definição dessa nossa família aqui a gente sabe pela definição dessa família aqui que são os TIs que estão contidos em F que estão contidos em outra filinha ok vai existir de fato e como a gente tirou os SIs que são menores ou iguais que T menos 1 que não estão contidos em outros então se tem algum SI de tamanho T menos 1 ele está contido em outro alguém tá bom então até então isso aqui é verdade então consequentemente se eu uno todos os FP eu poderia cobrir o F só que eu quero uma contradição porque esse F menos F zero ele é livre de R cobertura então eu peguei um F que não podia um F que não podia ser coberto tá e exatamente e aí pensando porque eu tenho eu vou ter R aqui né então eu vou precisar necessariamente ter menos do que isso nossa a contradição não está exatamente em ter definido a união desses 6 como sendo que eu vou precisar ter menos 1 né a verdade aqui é que eu vou precisar ter menos 1 se eu tirasse um desses elementos aqui isso poderia funcionar tá bom ficou claro mas talvez com a explicação anterior e com o lema anterior que a gente já provou é a gente sabe que que a união desses R e T tem que ser menor do que o K tá tá bom então nosso lema 2.3 está aqui a gente tem nosso lema 2.4 e porque eu coloquei reduzido tá eu estou fazendo uma redução para caber até no tempo e eu não sei se eu vou conseguir mas qual é a ideia essa parte eu vou passar bem rápido porque é a utilização de ferramentas eu peguei só essa esse limite aqui porque é o que a gente vai utilizar existem outros dois limites que ele mostra no artigo tá então a gente vai ter que a cardinalidade máxima desse NF vai ser isso aqui se K é maior do que 2 elevado a T ao cubo D tá e a prova disso a demonstração disso aqui deixa eu avançar a demonstração disso aqui é definindo esse objeto aqui esse MKTD onde vai ser a cardinalidade máxima de um N contido K escolhe T então lembre-se que esses NF aqui são a gente tem subconjuntamento T neles né então a gente pode definir dessa maneira onde ele não contém D mais um pare de juntos tá então de fato a gente não tem como um tá contido como eu tenho subconjuntamento T tá contido em um tá contido em outro eu não consigo ter disjunção tá então pra que porque esse MKTD me dá uma equivalência ao NF então como eu tenho essa equivalência das definições eu tenho que em 1965 provou pra um K maior do que K0TD ou seja K0R em função de T e D ele provou que isso é igual K escolhe T menos K menos D escolhe T só que ainda não é o K que a gente quer então Bola Bosdalkin e Err de 1976 estabeleceram que pra K0TD isso é menor do que 2T ao cubo D então se K é maior do que isso que é maior do que isso aqui ou que isso é menor do que isso consequentemente K é maior do que 2 elevado ao cubo D então a gente tem um K que a gente quer como a gente tem essa equivalência entre essas definições a gente acaba conseguindo o limite superior pra esse NF tá então mesma coisa que a gente tava fazendo antes a gente precisou construir saber o limite desses TIs mostrar que ele é menor do que K a gente mostrou a cardinalidade máxima do NF ok então o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer uma aplicação desse teorema do Bolobas pra achar a cardinalidade máxima do nosso F caligráfico tá assim como a gente fez pro outro a gente achou a cardinalidade máxima dele a gente vai mostrar aqui também tá então o que a gente precisa pra poder construir e aplicar a gente vai precisar desses dois conjuntos finitos onde a interseção BN vai ser igual a vazio e a interseção BJ vai ser diferente de vazio então se isso ocorre eu tenho que esse somatório aqui de 1 sobre essa binomial vai ser menor ou igual que 1 tá tem uma condição da igualdade mas eu não estou considerando aqui nesse momento tá bom então vamos lá eu vou precisar dividir esse F menos F0 em duas partes então eu vou dividir no F1 onde eu sei que os Fs que eu tenho lá dentro atendem aquela a cardinalidade do NF que eu tinha demonstrado anteriormente e a outra partição vai ser um F2 que vai ser o F menos F0 menos esse F1 que eu acabei definir que eu acabei dividindo então para cada F pertencente a F2 eu vou ter um D subconjunto de modo que quando eu arranco esse D subconjunto do F quando eu intersecto com o meu F' essa interseção se é maior ou igual a T implica que eles são iguais tá eu estou repetindo situações porque F tem qual é o valor de F né F é R vezes T menos 1 mais 1 mais D então eu estou arrancando um subconjunto de tamanho D então eu estou ficando com R vezes T menos 1 mais 1 então qual é o intersecto com F' se essa interseção é maior do que T ela tem que implicar necessariamente que F é igual a F2 tá eu vou passar mais rápido aqui se tiver alguma dúvida pode perguntar então se eu definir uma família de T1 até Tm de todos subconjuntos próprios ou seja são aqueles subconjuntos que estão contidos em um F e ele não tá contido em mais nenhum outro F' se tiver contido eles são iguais e só que ela é minimal ou seja essa propriedade dele é minimal e o tamanho dele é no máximo T ou seja se eu tiver um desses T's contidos na interseção de dois conjuntos eles tem que ser iguais e pela minimalidade se eu arranco um elemento dele ou seja se eu pego um T-1 esse T-1 pode estar contido na interseção de um F com eles sendo diferentes removi um quebra a propriedade tá bom eu vou ressaltar isso depois mas é importante prestar atenção no que a gente está construindo no tamanho máximo desses desses conjuntos com um F igual a F' tá esse aqui é T é maior ou igual que T esse aqui é no máximo T e o outro é menor ou igual que T-1 tá bom então vamos fazer o seguinte vamos definir um XI lembrando o X é aquele nosso conjuntão todo tá e a gente está tirando ou seja X tem tamanho N e a gente está tirando um T está tirando um TI se TI está contido num F em F0 unido com F1 tá porque nesse caso aí é só um TI simples que a gente está fazendo mas já pro caso F2 lembra que a gente está fazendo F menos um DF certo então o que a gente precisa arrancar nesse caso vai ser X menos TI menos DF nessa diferença então XI vai assumir esses dois valores tá dependendo da condição o que a gente sabe claramente a partir disso a gente sabe que XI interseção TI é igual a vazio óbvio se eu estou tirando TI dele a interseção é vazia então pra aquela nossa pra que a gente possa deixar tudo bonitinho pra usar o teorema do Baulabas a gente vai precisar mostrar então que um X interseção TJ é diferente de zero o que eu vou fazer eu vou afirmar que ele é diferente de zero e vamos verificar as duas condições vamos supor que XI seja X menos TI tá então pela minimalidade de TJ porque lembre-se TJ e TI são caras com a mesma característica a gente só está mudando o índice então pela minimalidade do TI eu sei que TJ não está contido nele então se TJ não está contido nele ele só pode estar contido no X então se ele está contido no X ele se intersecta em algum valor então a interseção é vazia caso 1 ok agora a gente precisa pensar no outro caso quando o XI foi igual a X menos TI menos DF tá pra vamos supor que não seja interseção não seja diferente de vazio então eu vou precisar que TJ esteja contido na união de TI com DF porque aí quando eu retiro eles dois ele não vai estar intersectando só que pra ele estar contido na união ele precisa o que? ele não pode ser igual a DF porque DF tem carnalidade D e TJ tem carnalidade T então eles não podem ser iguais ele também não pode ser igual a TI certo? exatamente pela estrutura então a única forma que eu teria seria ou melhor então eu não posso ter ele contido na união certo? se ele não é igual ao TI e não é igual ao DF então eu não posso ter ele contido na união então portanto ele precisa estar contido em X então ele se intersecta com XI então a gente mostrou as duas condições pra poder utilizar o teorema do Bálogos então só um um resumo rápido a gente tem nosso F0 e eu disse pra gente prestar atenção na na carnalidade do do subconjunto menor ou igual a T menos 1 a gente sabe que a carnalidade do F0 é menor ou igual do que n escolhe T menos 1 eu pedi pra prestar atenção também nessa carnalidade que é maior ou igual a T e também que esses aqui são no máximo T então se a gente for olhar eu coloquei aqui pra ir mais direto porque eu sabia que ia faltar pouco tempo pra poder chegar até aqui no início eu fui um pouco mais devagar quem é? vamos lá então isso aqui é um somatório pros F's do Fzão e aqui a gente está fazendo um somatório em cima dos TIs contidos nos F's que são aquelas aquelas partes próprias minimais tá então pra F0 o que que a gente tem? pra F0 a gente sabe que a carnalidade do TI vai ser T menos 1 e a gente sabe que pra pra F0 a gente vai ter X a gente vai ter XI como sendo X menos TI ou seja TI é T menos 1 X XI vai ser X menos T menos 1 cancelando esses caras a gente tem N então a gente tem N escolhe o T menos 1 e a gente sabe que a a a carnalidade do F0 é N escolhe o T menos 1 é menor ou igual do que isso tá então esse cara aqui no final das contas vai ser N o que que a gente sabe daqui? a gente sabe que a carnalidade do TI ela vai ser T tá exatamente porque a gente tem exatamente porque que a gente vai ter isso aqui igual a T tá e a gente sabe que esse somatório aqui também vai dar N e de mesmo modo pra cá também a gente tem que a carnalidade do TI vai ser T e aqui vai dar N menos T porque a gente vai ter X menos T menos DF então a gente vai chegar em N menos D tá a construção dos FIs do F1 e do F2 ela vai se dar basicamente na aplicação da carnalidade máxima do NF tá similar como a gente fez no final da prova do limite superior pra proposição tá bom infelizmente eu não vou conseguir detalhar aqui por causa do tempo mas uma coisa que a gente tem é que pra N maior que 2T 2DT K escolhe T o coeficiente de F2 vai ser o menor tá esse coeficiente aqui pra F2 vai ser o menor então a gente tem que quando a gente ou seja K menos D escolhe T sobre N menos D escolhe T vai ser o menor então N menos D escolhe T sobre K menos D escolhe T vai ser o maior e como eu sei que isso aqui são partições eu sei que somar todos eles vai dar a carnalidade do F então a gente coloca limitada a carnalidade do F por esse valor do F2 e a gente chega no limite superior que a gente queria tá eu não vou abordar a casa da igualdade mas a carnalidade a quantidade de blocos de um Stern et System vai ser exatamente isso então se a gente tem um Stern et System isso vale na igualdade tá é só pra poder comentar eu queria ter mais tempo pra comentar mas eu acabei indo um pouco mais lento no início e é isso obrigado né e as referências estão aqui e aí e aí